Continua sendo investigado o caso de um homem de 28 anos que ficou ferido na barriga depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Fraternidade, em Governador Valadares. Segundo o registro policial, uma pessoa ouviu a vítima gritando na rua. E essa pessoa disse que quando foi olhar o que estava acontecendo, encontrou o vizinho ferido já na calçada. Antes de ser socorrido, o homem contou que estava dentro de casa quando foi atingido por um tiro e que, assustado, correu para a rua. Outra pessoa contou para os policiais que o caso não havia acontecido dentro da residência e que só ouviu um disparo de arma de fogo que veio na rua. É, que veio da rua o disparo. A polícia militar encontrou na calçada, próximo ao local onde estava a vítima, um cartucho deflagrado calibre .45, calibre pesado, né? O calibre é uma lasca, assim, né? Ah, fura concreto. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital municipal. É, são duas versões. Estava dentro de casa, foi atingido e saiu. O outro falou, não, estava na rua, foi atingido. O fato é que alguém foi atingido, né? É, 45, vai vendo aí. O outro falou, não, estava na rua, foi atingido.